E no próximo sábado, na Associação do Samai, acontece a primeira flajoada, que trará a Blumenau algumas figuras marcantes da história rubro-negra. Já temos praticamente colocados mil feijoadas, são mil rubro-negros presentes nesse evento. Nesse evento que estarão presentes os campeões mundiais, o Lico, o Odílio, a Tirso, Roninelli, o Marinho e a presidência do Flamengo, o anjo para as crianças. Às 10 horas já começa com a apresentação do time de futebol infantil-juvenil da Alu Metal, se confrontando com a garotada do Lico. Aquele time do Flamengo que foi campeão do mundo, que tinha o Andrade, o Odílio e o Zico, e esse era o que comandou aquele time do campeão. Então eu resolvi homenagear o Adílio em nome de todos os jogadores do Flamengo e dar a ele uma simples lembrança, uma placa de prata. Essa é uma lembrança que ele vai levar do povo aqui de Blumenau. Eu espero que todo mundo compareça para prestigiar esses grandes ídolos do Flamengo. Obrigado. Obrigado.